Eu particularmente curti bastante, tá, porque me surpreendeu, incrivelmente, muito ruim esse lápis da Kit pra fazer pigmentação. Outra coisa bem ruim, tá, de todos os que eu testei até agora, das três marcas, esse aqui disparadamente foi o pior nessa categoria, no custo-benefício é apenas R$3,50. Olá rapazes, tudo bem com vocês? No quadro Dicas com o Nando de hoje, nós vamos apresentar o quadro Lápis de Cor Kit. Não presta? Calma, eu vou responder essas e outras perguntas pra vocês, mas primeiro, vamos chamar o melhor apresentador dessa bagaça, o melhor apresentador del mundo inteiro. Senhoras e senhores, vem pra cá, garoto, vem pra cá. Vai, Nando! Bom rapazes, eu vou falar pra vocês sobre o Lápis de Cor da Kit, se ele presta ou não presta, certo? Mas antes, a gente tem que explicar o que a gente vai fazer. Bom, eu selecionei quatro categorias, dentro dessas quatro categorias, cada uma delas vai ter uma nota, e a partir daí, a gente vai fazer uma média total, e aí, depois, eu vou dar a minha opinião, se eu realmente acho que o Lápis de Cor da Kit, se eles prestam ou não prestam. As quatro categorias são, mesclagem, o que é mesclagem? É onde a gente mistura uma cor sobre a outra, certo? Depois, pigmentação, o que é pigmentação? É onde a gente vê se a tonalidade da cor é forte ou é fraca, certo? Depois, rendimento, o que é rendimento? É onde a gente vê se o Lápis, ele aponta bem, se ele é fino, se ele é grosso, certo? E por último, custo-benefício, o que é o custo-benefício? Pra basicamente saber se é caro ou se é barato o nosso Lápis da Kit. Primeira categoria, a categoria da mesclagem. Cara, eu particularmente curti bastante, tá? Porque me surpreendeu, eu achava que seria uma coisa horrível, se ligou? Eu achava que iria ficar muito ruim, porém, ele não ficou tão ruim assim, então assim, ele superou minhas expectativas, mas não significa que eu achei que ele foi incrível, se ligou? Ele não foi tão fantástico assim, mas ele também não foi tão horrível assim, ele ficou ali no meio termo, tá? Se vocês não sabem, eu tô fazendo uma saga aqui de Lápis de Cores, eu tô testando Lápis de Cores e tô dando a minha opinião sobre eles. E esse aqui é o terceiro Lápis de Cores que eu tô testando. Eu já fiz o da Beak Evolution, o da Acrylex e agora eu tô fazendo o da Kit, tá? E pra mim, tá? Eu vou até deixar aqui pra vocês, certo, o card dos outros dois aqui, os outros dois vídeos, se vocês quiserem dar uma olhada lá, tá bom? E também, na minha concepção, o Kit ficou no meio termo ali, ele não foi nem tão bom quanto o da Acrylex e nem tão ruim quanto o da Beak Evolution, tá? Pra mim, nesse quesito, o da Beak Evolution foi bem pior do que os outros dois, tá? Ele me surpreendeu nesse aspecto, porém, na hora da linha de fazer, eu não curti muito, tá? Por quê? Porque quando você faz a primeira camada, ou seja, quando você começa a fazer sem precisar ainda de colocar uma outra camada por cima, né? Começar a fazer aquela mistura, ele até funciona razoavelmente bem. Depois a gente vai falar ainda sobre os outros aspectos, tem outras coisas negativas aqui, certo? Ele funciona razoavelmente bem, mas quando você começa a colocar uma camada sobre a outra, ou seja, uma cor sobre a outra, você começa a ter muita dificuldade e isso eu não curti nem um pouco. Por mais que eu não demorei tanto pra fazer a mesclagem quanto o da Beak Evolution, nesse aspecto ele foi bem melhor, tá? Do que o da Beak Evolution, eu consegui fazer mais rápido, mas mesmo assim ainda é muito ruim e ainda é bem abaixo, por exemplo, do que o lápis de cor da Acrylex pra fazer a mistura, tá ligado? Por isso, eu não curti bastante, tá? Ele me surpreendeu, superou as minhas expectativas, porém, ele ainda tá bem abaixo daquilo que eu considero o ideal pra fazer a mesclagem. Segunda categoria, a categoria da pigmentação, neném! Meus amigos, a categoria da pigmentação foi realmente um desastre, desastre! Desastre! Foi horrível, cara! Incrivelmente muito ruim esse lápis da Kit pra fazer pigmentação. Você força, você força o lápis e não sai o grafite de jeito nenhum, cara! Não tem tom! A qualidade da tonalidade é muito fraca, tá ligado? Parece muito opaca, muito opaco, muito opaco! E isso, pra quem gosta de cores vibrantes, cores que trabalham mais, tá? Essa parte me decepcionou bastante, cara! Eu fiquei bem decepcionado! Ele é tão ruim quanto o da Beak Evolution na minha concepção, tá? Então, a nota final é muito baixa! É horrível! Vocês estão vendo aí! Me decepcionou bastante nesse aspecto! Se na categoria mesclagem me surpreendeu, na categoria pigmentação me decepcionou! E foi um dos motivos, tá? De eu não ter gostado tanto! Porque na hora de fazer a mesclagem ali, você queria, às vezes, forçar o lápis de cor pra poder colocar tons mais vibrantes, né? A gente conseguir fazer aquele famoso degradê, né? Fazer cores fortes, cores médias e cores fracas! E esse lapizinho aqui, não dá pra fazer isso! É muito difícil, cara! Você trabalha, você força, força, força e não sai aquele tom mais vibrante! Sempre sai tom mais opaco! E isso me decepcionou bastante! E eu não curti nem um pouco nesse aspecto, já é? Terceira categoria, rendimento! Outra coisa bem ruim, tá? De todos os que eu testei até agora, das três marcas, esse aqui, disparadamente, foi o pior nessa categoria no rendimento, tá? E eu fui muito bonzinho em colocar essa nota que vocês estão vendo aí, porque ele me decepcionou muito nesse quesito. Basicamente, cara, eu tive que ficar apontando o lápis várias e várias vezes. Foi o vídeo que eu mais apontei até agora o lápis, dos três, disparadamente. Não dura, cara, o lápis, tá? O grafite, ele fica bem apontadinho, tá? Quando você aponta, isso é um lado muito bom. Muito fácil de apontar, sem a menor dúvida. Mas ele não rende muito, cara! O grafite consegue sair rapidamente, tá ligado? Despedaça rapidamente. É impressionante como acaba! E você tem que ficar apontando toda hora! Na hora, isso é uma coisa muito ruim, tá? Que atrapalha muito a gente. A gente quer que o grafite demore o máximo possível e sempre com coisas, né? Com o grafite melhor possível, tá ligado? Além de ele não render muito, você, o grafite, a pigmentação é horrível, na hora da mesclagem é horrível. E isso tudo, uma coisa vai interferindo na outra, tá ligado? Fica tipo uma bola de neve. Vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. E isso me decepcionou bastante, cara. Eu fiquei bem triste com isso. E a nota final, vocês estão vendo aí. Quarta categoria é o custo-benefício, cara. Até que enfim, uma coisa boa vai aparecer aqui na tela pra vocês. Tá? Em três, dois, um... Cara, incrivelmente, o custo-benefício é apenas R$3,50. Como vocês viram na tela anterior, R$3,50. Foi o lugar mais barato que eu achei, foi na loja Cassula, um lápis de 12 cores escolar da marca Kit. Isso é um recorde. Foi o lápis dos três que a gente trabalhou até agora nesse vídeo. Nos vídeos, né? Melhor dizendo. Tanto da Beak Evolution, quanto da Acrylex, quanto da Kit. Foi o mais barato disparado. R$3,50 é muito barato. Nesse quesito, nesse quesito de custo-benefício, sem dúvida nenhuma, ele é o melhor. Então, por isso, a nota até elevou um pouquinho nesse quesito aqui, tá ligado? A nota foi muito lá pra cima, considerando todas as outras notas até o momento, tá ligado? Porque realmente, cara, R$3,50 em 12 lápis de cores é muito, mas muito barato. Já é? E agora, senhoras e senhores, a minha opinião sobre esta bagaça aqui, o lápis de Konakichi. Enquanto eu vou falar, vai aparecer a média total aqui pra vocês. Cara, tem coisas boas e coisas ruins, certo? Por exemplo, a mesclagem, eu achei que me surpreendeu bastante, porém, eu não achei tão boa assim, tá ligado? Mas superou as minhas expectativas. Pigmentação, eu achei horrível, cara. Incrivelmente ruim. Como a gente pressiona o lápis e não tem tonalidade vibrante. Tem só tonalidades opacas. Eu achei muito ruim isso. O rendimento, por exemplo, eu achei bem horrível, cara. Porque a gente, na hora de apontar, ele é ótimo. A ponta fica fininha, mas acaba muito rápido. O grafite acaba muito rápido. Então, a gente tem que ficar apontando várias e várias vezes. E isso é muito chato, tá ligado? Muito chato. E me decepcionou bastante nesse aspecto. Custo-benefício maravilhoso. Com apenas R$3,50. R$3,50. Uma cartela, tá? De 12 cores. É muita coisa. É muito barato. O custo-benefício, nesse aspecto, é excepcional. Não só tem coisas boas, como também tem coisas ruins. Mas, na minha opinião, eu não recomendo este lápis se você quer ser profissional da coisa, tá ligado? Se você realmente quer viver de desenho ou se você quer ganhar dinheiro, não precisa nem ser para viver de desenho, mas se você realmente quer fazer um freelance, quer fazer uma renda extra, esse lápis aqui, eu não recomendo porque ele é muito ruim para fazer isso. Agora, se você quer fazer para atividades escolares, ele é muito bom pelo custo-benefício que ele vai te entregar. Você vai poder comprar vários desse aqui, tá? Por um preço bem bacana. O mais barato que eu achei foi R$3,50, mas os outros, assim, foi bem nessa faixa etária. R$3,00, R$4,00, R$5,00, R$6,00, tá ligado? Em vários lugares eu pesquisei. E isso me surpreendeu bastante. Então, assim, em termos de custo-benefício, ele é maravilhoso, mas se você quer viver de desenho ou quer fazer freelances com ele, renda extra, esse tipo de coisa, eu não recomendo. Então, por isso, eu não recomendo o lápis de cor da Kit. Já é? Agora, senhoras e senhores, vai aparecer aqui pra vocês. Em 3, 2, 1, todas as etapas do esquete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, senhoras e senhores, vai aqui aparecer pra vocês como num passo de mágica a etapa final. Apes, esse é o final do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Se cuidem. Até a próxima. Beijinhos, bem-vinhos. Tchau, tchau. Dê aquele like maroto, neném. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amiguinhos e nos siga nas redes sociais. Ha, 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 ha.